A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 28. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade, eu vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com o seu reino. Que coisa boa a gente saber que vida, para prestar, precisa ser feita de renúncia da vida. A felicidade na vida não é acumular propriedades, bens, afetos, apoios, como se a gente fosse uma esponja. Mas é doar de nós mesmos, sair de nós mesmos, transbordando este amor que o Espírito Santo derramou em nossos corações. Daí podemos entender aquilo que Jesus diz, quem quer ser meu discípulo, quem quer seguir, precisa renunciar a si mesmo, tomar a cruz, ir adiante perto dele. Pois bem, tomar a cruz, será que a igreja precisa fazer propaganda do sofrimento para as pessoas serem cristãs? Então, pensemos um pouco na cruz, o que é mais importante nela, o sofrimento ou o amor? É óbvio que o amor é o mais importante. Então, o que salva, o que liberta é esse amor de duas hastes, uma que aponta para o alto e uma que se abre no amor e no serviço ao próximo. É esse encontro dessas duas hastes da cruz, é que faz a pessoa feliz. Nós desejamos que todos nós sejamos felizes, vivendo efetivamente como discípulos de Jesus, renunciando a tudo que nós temos, abraçando a cruz e seguindo atrás de nosso Senhor. É palavra de vida eterna. Amém.